Música Muita gente não sabe, mas os farmacêuticos também podem prescrever medicamentos. Essa possibilidade existe desde 2013 e ainda causa muitas dúvidas. E é para falar sobre esse assunto que eu recebo no Minuto Saúde de hoje o professor Edberto Machado, coordenador do curso de farmácia da Unisc. Professor Edberto, eu começo então o nosso bate-papo e perguntando o que é então a prescrição farmacêutica. Bem, a prescrição farmacêutica faz parte de um novo contexto da profissão farmacêutica. A profissão farmacêutica hoje passa por uma mudança de paradigma. A profissão farmacêutica deixa de ser focada no medicamento e passa a se focar também no paciente, fazendo do medicamento uma ferramenta de cuidado dentro da atenção e do cuidado farmacêutico. A prescrição farmacêutica, ela vem a contribuir com o exercício profissional desta prática inovadora desde 2013, permitindo-se ao farmacêutico a prescrição da medicação através de uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, onde através dessa resolução se inova a atividade profissional do farmacêutico, que hoje pode sim realizar a prescrição farmacêutica. E quais, então, são os medicamentos que podem ser prescritos por um farmacêutico? Bem, as medicações, elas são restritas. Quando se fala em prescrição farmacêutica, nós estamos falando nos MIPs. O que são os MIPs? Os MIPs são medicamentos isentos de prescrição. Esta classe de medicamentos são aqueles, para que a população possa compreender, são aqueles que não são tarjados, que não vêm com aquela tarja vermelha ou aquela tarja preta. Os MIPs, eles são medicamentos como fitoterápicos, medicamentos que não são tarjados e os quais o farmacêutico poderá, sim, estar prescrevendo essas medicações, trabalhando, então, o cuidado individual, o cuidado da família e o cuidado da comunidade em geral. Professor, então, só para ficar bem claro, a prescrição farmacêutica não substitui a prescrição médica? De forma alguma, de forma alguma. A prescrição farmacêutica, ela é uma prática dentro da farmácia clínica. A farmácia clínica diz respeito a uma atividade do profissional farmacêutico porque promove o cuidado. O farmacêutico, ele vai estar, sim, atendendo a população e resolvendo pequenos problemas de saúde, mas sempre fazendo encaminhamento ao médico daquele paciente que apresenta um problema de saúde maior. A prescrição farmacêutica, cabe destacar, que não é apenas medicamento. Nós também, farmacêuticos, estaremos prescrevendo cuidados não farmacológicos. Dentro desses cuidados não farmacológicos, se busca o quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente. E com isso, nós queremos o quê? Nós queremos é ter qualidade e fazer das farmácias estabelecimentos de saúde que é onde a população possa buscar o seu primeiro cuidado e ver se há necessidade, se há possibilidade de resolução. Se o problema for um problema menor, o farmacêutico pode estar atuando. Se o farmacêutico ver que há um problema maior, estará encaminhando seguramente ao médico para que este possa dar o encaminhamento no cuidado. E, professor, o que muda no campo de atuação, então? O que muda para o farmacêutico? O farmacêutico, como eu disse, ele tem que se reinventar. Eles têm que se atualizar. Ele tem que buscar uma qualificação que permita a ele exercer esta prática profissional. que possa reconhecer sinais, sintomas, que possa avaliar a condição real de saúde destes pacientes. E para isto, nós da Unisc, através do programa de pós-graduação, de pesquisa e pós-graduação, estamos ofertando uma pós-graduação em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. O farmacêutico, hoje, através da farmácia clínica e da prescrição farmacêutica, ele busca o quê? O bem-estar social. Trazendo a resolutividade de problemas que, muitas vezes, são resolvidos no balcão da farmácia, de uma forma informal e que passa a ser formal através do registro, da documentação, através da prescrição farmacêutica. Professor, eu lhe agradeço, então, por ter vindo aqui e ter respondido as nossas questões sobre este assunto. Muito obrigada. Sempre à disposição. Obrigada. O Minuto Saúde de hoje vai ficando por aqui. Uma semana que vem eu estou de volta com muito mais. Obrigada.